Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV Hoje a gente vai ter um programa com uma convidada muito especial Vocês amam de paixão, que tem acompanhado toda a história que ela tem vivido nesses últimos meses Esse ano de 2017 foi meio difícil para ela, mas parece que 2018 vai ter aí céu de brigadeiro Pelo menos aqui todo mundo está torcendo Então eu estou falando de Renata Banhara, hoje aqui com a gente Boa tarde viu Renata Obrigada meu amor Obrigada por estar aqui Não sonhava voltar aqui Ah, sério? Nossa, que maravilha Muito feliz, gente Você poder estar aqui com a gente Esse logo e esse programa representam muito para mim, muito obrigada Ah, imagina, a gente que agradece você estar aqui Eu assistia o programa em momentos que eu imaginava, será que um dia eu vou vê-la de novo? Será que um dia eu vou estar lá de novo? É muito emocionante, obrigada Obrigada a você mesmo estar aqui conosco Você estava falando no tratamento, você estava falando em fé sem fanatismo Estava falando do lado prático da vida que você tem para encarar os problemas, inclusive fazer já a partilha de bens para os seus filhos, aquela coisa toda Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos Como grande parte das famílias acontece, ficou cada um por si O pai foi embora, a mãe administrou a maternidade não muito gostando Não, eu não posso me colocar no lugar dela, enfim Né, respeito, mas Então assim, desde os meus 11 anos eu sou praticamente sozinha Então as minhas escolhas foram muito Eu tive que ser muito firme e me autoproteger muito para chegar até hoje Certo E a minha cabecinha está ruim Onde nós estávamos A cabeça está ruim e a gente está de remedinho É muito remedinho Porque você estava falando do lado prático Ah, do lado prático Você desenvolveu assim Então, o que eu tenho que fazer é sempre me autoproteger e proteger as pessoas que eu amo Que são meus filhos em especial, né Então como eu tenho filhos de pais diferentes Eu tive que protegê-los para que não tivesse, na minha ausência, eles não virassem inimigos Sim Então a primeira coisa que eu fiz mesmo, sem poder, sem o dinheiro Era dividir os imóveis e colocar o usufruto meu, mas no nome deles Claro E eu vou durar 102 anos, eles não vão botar a mão em nada Já estou avisando Para ninguém inventar que quer morar sozinho Mas é isso, eu acho que tem que ver o lado prático e operacional Que o que pode de fato acontecer, tem que ser pragmático A morte, né Então eu fiquei muito preocupada com meus filhos Focou nisso também, mas não só nisso Não com a minha ausência física Porque eu acredito que quando uma mãe vai embora Ela ultrapassa qualquer barreira Talvez eu pudesse ajudar mais meus filhos Até se eu não estivesse aqui Porque a gente vira anjo de guarda Eu duvido que Deus proíba essa comunicação Isso não tem nada a ver de religião Tem a ver de amor Então assim, isso não me preocupava ficar longe deles Me preocupava como eles fariam para viver Porque não tem família O Marcos André, que é meu mais velho, não tem E o Breno tem o pai Mas mesmo assim, às vezes acontece a ausência até do pai O Frank me ajudou muito Recebeu o Breno Cuida, tem muito amor pelo Breno Mas vai que acontece também alguma coisa de saúde com ele Também alguma coisa com ele Então a minha maior preocupação foi a parte de estrutura financeira deles Tá certo Mas a gente estava falando desse lado prático da vida E também do lado de fé E a Renata dizendo que não tem fanatismo Ela não gosta desse tipo de coisa Tanto que ela vai ao templo evangélico Vai à igreja de Aparecida Ao santuário de Aparecida Ela vai pegando tudo aquilo que é bonito Que dá força e que ajuda nos momentos difíceis Que te fortalece, na verdade E isso eu acho que inclui também a parte dos espiritualistas Porque eu sei que a gente estava discutindo aqui Conversando a respeito da sua situação E a gente recebeu a sensitiva Márcia Fernandes E ela disse coisas que parece que você estava assistindo E gostou do que você ouviu Eu não tenho uma ideia muito clara por causa desse monte de remédio Eu não sei se eu estava assistindo ou se eu assisti depois a Márcia Fernandes Mas foi assim, assustador para mim Como ela disse quem eu era e o que eu era Você lembra o que ela falou? Eu não me lembro exato Mas eu liguei para ela Eu procurei muito ela e eu procurei muito ela E aí eu acho que me deram um número errado Eu procurei muito O Tiago Rocha me deu o número correto E eu procurei apoio e ajuda nela demais, demais, demais Eu tenho um carinho por ela e um respeito muito grande E ela me ajudou nessa jornada Muito Ela e várias outras pessoas Por exemplo, o Padre Carlos de Taboão da Serra O que as pessoas não aceitam e brigam comigo É porque você não veste a camisa de uma religião Mas eu acredito muito Eu já estive em Israel Eu acredito muito na Cristiane Cardoso Acredito muito nas palavras de fé Que o Bispo Edmacedo fala Eu tenho muita fé Quando ele fala de fé, ele não fala de religião Ele fala de fé Quando eu vou no Padre Padre Carlos Perdão, Padre Carlos Ele fala de fé Quando eu vou Enfim, na Márcia Fernandes Ela fala de fé Todos me dão o Pai Nosso para orar Todos falam do Pai Nosso Então, eu me sinto na obrigação De agradecer cada qual De cada religião Mas porque existe um denominador comum Deus Em todas, né? Obrigada Exatamente E eu sou muito agredida por isso Nas redes sociais Muito ofendida Exatamente As pessoas me... Eu vou e bloqueio As redes sociais também é território da intolerância Eu vou e bloqueio Mas assim, eu vou passar por todas as pessoas Que fizeram por mim E vou agradecê-las A Márcia Fernandes teve dias de dor Que eu fico quatro horas comigo no telefone Três horas comigo no telefone Ah, você nunca esteve pessoalmente com ela? Não Meu sonho é conhecê-la Mas eu já conheço E às vezes até eu sinto saudade dela Que esquisita Não, mas o sentimento Ele transita por outros canais também Você não precisa necessariamente Estar com a pessoa Conhecer Ela não me cobrou um real Ela não me vendeu nada Ela não fez nenhuma oferta A mesma coisa é a Cris Cardoso Não me ofereceu nada Ela falou Venha Nós vamos falar sobre fé Eu já estive em Israel E aí eu fui no Templo de Salomão Que eu não frequentava Eu frequentava a igreja antiga Que é perto da minha casa Que é em Santo Amaro Sim Pra Cris foi uma surpresa E já conheci o cunhado dela Inclusive Eu pude ver Agora no Templo de Salomão A Terra Sagrada As Oliveiras A história de Jesus Cristo Toda a história Então assim Tantas pessoas boas no mundo Por que eu tenho que optar Por elas? Por que eu tenho que brigar Com uma? Eu acredito muito em todas Acredito Que futuramente As pessoas boas Vão se unir Num pró E já sinto isso Porque eu senti isso nos cultos Eu só ouvi falar de fé Ninguém falou religião Ninguém falou obrigação Eu antes falava muito em obrigação Mas é o sentido da religiosidade Na verdade Outra coisa Eu não ouvi isso Você está sofrendo hoje Pagando o seu carma O seu passado de amanhã Eu não ouvi isso de ninguém Eu ouvi o contrário Deus é por você Deus está com você Você é forte Enfim Achei muito bonita essa união Então Renata A gente gostaria muito Que você conhecesse a Márcia Fernandes E ela queria muito te conhecer Vocês se encontrassem mesmo E conhecessem pessoalmente E por isso A gente trouxe a Márcia hoje Aqui para o programa Para te ver Ai não acredito Entra a Márcia Cadê a Márcia Fernandes Nossa querida Márcia Ah igualzinho Eu vim na televisão Que delícia Abraça meu coração Eu abraço você de todo o coração Obrigada Que bom né Poder Obrigada Obrigada Você não ganhou nada em troca E você cuidou de mim Com tanto amor Não vale chorar Porque a gente é bonita Não vamos chorar nada Nossa bonita de linda Nossa bonita de linda Márcia Você foi muito especial Médica do coração Obrigada A gente senta lá Senta lá E você Senta aqui querida Que pessoa linda Que pessoa maravilhosa Você que é linda Você que é guerreira É porque muita gente Perguntava Ah eu que linda Mas a religião é do homem Ela está certa Do jeito dela pensar Que eu estava ali atrás A religiosidade é interessante Sim Eu não preciso ser budista Eu gosto de mantra budista Você não precisa do rótulo Eu não preciso do rótulo Acontece que eu tenho Uma fé em mente Em Deus Em Nossa Senhora E eu quero Antes de falar Com ela Eu quero dizer o seguinte Eu estava aqui sentada No teu programa Ela estava na UTI Tá E aí uma pessoa chegou aqui E me deu o nome dela Com a data de nascimento Você vê onde você chega Tá E me perguntaram Vocês estão me deixando impressionada Pois foi aqui Pois foi aqui Eu vou te explicar pra você Então Eu não sei sobre cá Mas ela pode falar Eu falei assim Eu não sei Ela não sabe Ela esquece Mas assim Me perguntaram assim Por enquanto Estão vendo o grau de intimidade Que nós temos É coisa de filha, gente Então é assim Eu escrevi Não Essa moça vai ficar ótima Quem falou que ela vai desencarnar Não Então foi aqui Foi aqui Uma enfermeira Ouviu Da UTI Entrou e falou Renata Renata Então a dona Márcia Que era eu A mulher está lá na Sônia Abrão Falando que você vai sair dessa Pronto Acabou E ela pegou isso pra ela Aí ela pegou isso pra ela Ela falou Não E ela já me conhecia Sim Já era sua fã Então a Márcia falou Então tudo bem A partir daí Foi a minha história com a Renata Olha que bárbaro Depois disso Ela me procurou E eu não via Eu não sei olhar muito Um dia eu olhei Bem depois Eu olhei Mas muito Eu procurei muito Você lembra Estava ela me pedindo Pra ser Eu não entendo Eu procurei demais Pra ser de celular Eu falei Nossa Eu vou falar com ela Foi aí que começou Eu falei Renata É assim Não é assado E aí a gente começou Ela me procurou De um bom tempo Depois Então a história da Renata Com a espiritualidade Não importa pra mim Se é com o Salmo Se é com o Pai Nosso É o encontro dela Com ela Perante A vida dela A falta de ego Que ela está tendo De estar aqui e ali Pra passar essa fé Que é legal Claro Isso é muito bom O que essa moça Sofreu de dor Eu sei porque eu trabalho Com médico do ácido astral Sim E eu sei Como ela passou Por tudo isso Bom Vamos voltar com a nossa conversa Aí muito legal Com Renata Banhado Aí o que que eu fiz Eu fiz o mapa astral Que eu prometi E eu fiz o mapa Você lembra E gravei o mapa Pra mim e pra Gimenez Pra Gimenez Você lembra da Gimenez A Luciana mandou te agradecer Mil vezes Porque ela ama Uma pastral dela Ela adora a Luciana A Luciana te adora Eu louco por você Beijo pra ela Você viu o mapa astral Do seu filho Pra ela fazer Porque é muito legal É muito bacana A Lu teve vários Vibramentos Várias coisas E ela se pega muito Numa pastral O meu me pega em você Aí eu passei o mapa Pra ela E no mapa tinha E no mapa dela Se ela ler de novo Ler não Porque eu mando áudio Você manda áudio Lá tava Até outubro de 2018 Vamos falar de astrologia? Vamos Não tem fé Vamos falar Uma coisa é uma coisa Sim Até Essa doença Ou esse karma Ou história que quiseram chamar Há 10 anos atrás Era pra ter acontecido Da Renata Você tá falando? Tá no mapa dela Isso veio somatizando No físico dela Alguns problemas Mentais Mentais nem sei Dores Dores na vida Tá Psicológicos Dores na vida Foi somatizando Somatizando E aquilo foi ficando Digamos a aura Foi ficando adoentada Tudo bem assim? Tudo Esse mapa me dá Um livramento dessa moça De tal forma Em outubro deste ano Agora Então Ela teve o livramento Tanto que ela apareceu Em outubro Em todos os lugares Sim, foi Foi mesmo E você quer ver ela virar Tudo Zerar Dezembro Agora Nós estamos no dia 20 Final desse ano Acaba a história Astrologicamente falando Certo Então Isso é bárbaro Porque eu confio Astronomia Astronomia, gente É coisa de astro Então Esse pedaço Esse percalço Acabou Daqui pra cá Ela passa dos 87 anos de idade Tá no mapa dela Quando eu ouvi isso Eu adorei Que desde que você descobri Até agora mesmo De que você tá bem longe Mas então Sabe Eu acho bacana Essa história Inclusive Ah, porque Tá falando de Gente, ela tá falando Da vida dela Ela tá mostrando A desmiuçando a dor De uma mulher linda De uma mulher que foi invejada De uma mulher que trabalha demais Sim, sim Porque uma coisa É você mostrar um rótulo Pra uma pessoa normal Agora, pra um paranormal Você não mostra Você mostra Eu sei quem é ela Tá É verdade Mas como você sabia Quem eu era Sem me conhecer Pois é Mas eu não fiz Então quando eu assisti Ouvi Que eu não me recordo Me deram aqui Me deram aqui Como você sabia Quem era a Renata Sem saber Porque eu sabia Quem era você Não, mas por exemplo A Renata Banhara Eu sou meia desligada Tá, Renata Renata Banhara Quando me deram aqui Sim Acho que foi Um dos meninos Sim Aquela menina Que vai na Luciana de Minas Aí eu me lembrei de você Mas assim Me interessa Quem é a Renata Me interessa aquele nome Que me deram Com aquela data Que me deram Você sente É nisso que você sente Você viu Eu vi tudo Eu vi tudo Comecer Por isso que É uma responsabilidade enorme Claro Por isso que eu falei Não, ela sai dessa Imagina Isso aí é um sofrimento Que acabou E a menina foi Para a UTI E falou Isso se chama Clarividência A gente nasce assim Todo mundo tem É que não desenvolveu ainda Mas meus bisnetos Já vão ser Todo mundo tem É uma questão De acessar um pedacinho Da cabeça da gente a mais Então Naquele momento Eu vi a Renata Boa Bem E depois eu fiz Teu mapa Depois a gente se conversou Eu tenho carma É o meu É uma forma É o meu carma Eu tenho que trabalhar Né Renata Eu tenho um carma Eu trabalho com cura Né Renata Então Uma vez por mês Ninguém sabe aqui Porque eu nunca falei Mas assim Uma vez por mês Eu alugo uma sala Eu recebo 1.200 pessoas Para dar pássica Das 10 da manhã Às 10 da noite Lembra disso? Doutor Bezerra de Menezes Uma da almofadinha E ai de mim Se não o fizer Quer dizer Se eu recebo Se eu tenho fluidos Para passar Não sou eu Coitada de mim Eu sou Eu sou a médium O que vem é lá de cima E a gente passa Então Eu faço isso Renata Tenho 65 anos Eu faço desde os 14 13 Meu pai fazia Minha avó fazia Então é uma história Então É que a gente se apega Ela é muito querida Tá Ela é gata manhosa Ela é assim Né 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 E a gente se apega Então eu fiquei apaixonada Você sabe disso Você sabe que a gente vive falando E não é porque a Renata Para mim Pode ser João ou Pedro Você pergunta Para toda a galera É verdade Então tu me faz O que importa É o ser humano mesmo Exatamente É o que ela esteja boa Que ela esteja bem E ela vai superar Você estava me falando uma coisa Que eu estava ouvindo aqui Essa bactéria Renata Eu fiquei intrigada Alguns programas que eu tive Do Kleber E etc Ela está no teu corpo Mas ela pode ser eliminada A qualquer hora Pelo seu próprio corpo Sim ou não É porque teve um momento Que você falou Não, ela vai estar sempre aqui É Não foi isso? Eu fiquei também Eu fiquei intrigada Porque ela está indo embora Ah, eu acho que foi o subconsciente É, eu acho que foi Isso também foi há dois meses É Na verdade Quando eu acho que ela vai embora Ela vai? Na verdade eu nunca tive dor Então eu não sei E eles falam Que leva de Bem, primeiro falaram Que era seis meses Depois falaram Primeiro falaram que era três meses Depois falaram que era seis meses Agora é de doze A dezoito meses Para lá ser absorvida E eliminada Se eu não estiver falando Uma besteira da parte médica Não importa Enfim E eu falei o que? Que ela Eu vou lá A Cíntia te perguntou Mas ela vai ser eliminada Ela vai estar aqui para sempre Ai que bom Mas eu imaginei Já era isso aí Já era Agora você falou Eu não sinto dor Mas você disse que tem dor nas juntas Não, eu não sinto dor Nas cirurgias Ah, tá Eu não sinto dor Quando você fala assim para mim Renata, vamos operar? Eu opero cinquenta vezes No dia a dia Todos os dias Eu tenho dor de um a dez Eu tenho quatro Constante Que não vai embora Que é medicado com a base psiquiátrica Os remédios de sedação Eu tomo três antidepressivos Tomo outros remédios Para dosar essa dor Porque essa dor Você não tem nada Você não pode jogar um antibiótico Em mim Super forte Porque você vai lesar os órgãos Daqui para baixo Que já estão machucadinhos Que já Eu fui uma mulher Que sempre teve uma vida saudável Então assim Eu nunca fui De tomar muita medicação Coisas erradas De beber Não Eu não tomo nem refrigerante Adoro um vinhozinho Um chopinho Mas assim Raramente Mas eu não tomo nem refrigerante Então daqui para baixo Estragou um pouquinho de tudo Por causa da química O coração deu uma enxada O triglicérides subiu A diabetes está vindo Então assim Uma coisa O corpo Vem uma coisa atrás da outra E dor Eu sinto de um A dez Eu sinto quatro Mas já senti 26 Quando o médico falava Você está de quanto hoje? Eu falava Sim Mas assim Enquanto Eu fico meio perdida Com o negócio do remédio Os remédios Os remédios Os remédios Os remédios Eu vou voltar para cá Eu vou voltar para cá Com tudo em ordem Mas me dá muito branco Os pasmos Os remédios Mas são os remédios Que me ajudam A não estar trêmula A não sentir De fato a dor Senão eu não conseguiria Nem falar com você Eu ia estar desesperada E nervosa Eu não fico Mas é de um a dez É quatro a dor Nas juntas E são dores reumáticas São dores reumáticas Reumáticas Porque assim Essa bactéria Ela para nas juntas Em especial nos joelhos Que eu já operei Mas não adianta Eles até pensam Em operar de novo Mas eu prefiro não mais Porque não adiantou Não adiantou Então eu acho que De um todo É como a cabeça também Abrir de novo Para a gente poder mexer Limpar um pouquinho mais Na arrumadinha Eu acredito que não Eu acho que quando a gente Mexe uma coisa Estraga a outra Quando eles me perguntam Quando tem opção Lógico Eu não vou passar por cima Do médico O médico me pergunta Você quer abrir de novo A gente pode ter Uma nova paralisia Pode ter um probleminha aqui Um probleminha ali Eu falo Não doutor Podemos não mexer Podemos não mexer O joelho Podemos não mexer Podemos não mexer Então eu prefiro Não mexer mais em nada A não ser que ele fale Que tem Com o meu caso de amanhã Que eu tenho que fazer Uma história Da barriguinha Do estômago Estômago Já Cauterizada Exatamente Mas é uma coisa Que eu não sinto dor nenhuma Tudo bem E só vou fazer O que eles falarem Agora se eu puder optar Eu não vou operar Porque uma coisa Mexe na outra Você lembra da paralisia Que eu tive nessa região Eu tive que fazer Muita fono Porque fono está Eu não sei se as pessoas Sabem se está Nos exercícios E físio também está Nos exercícios As pessoas acham Que só físio Mas é fono também E eram muitos dias De hospital 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 E quando você vai Muito, muito, muito Ao hospital Tem uma hora Que você quer viver Eu queria viver isso Eu queria trazer Eu queria me trazer De volta pra vida Eu queria viver assim Eu não me via mais assim Tá linda Tá linda Eu saí das redes sociais Porque eu comecei A acreditar Num reality show De Porque eu ia lá E falava Hoje eu fiz tal tratamento Hoje eu fiz tal tratamento E postava Isso não é legal Porque vira um reality show De doença E quem está doente E tem muita gente doente Sônia Eu recebi mais de 5 mil pessoas Por mês Me mandando Que eu não consigo responder Mas eu leio Grande parte do que eu posso Lógico De dores, etc Pessoas que não tem Um plano de saúde Pessoas que usam do SUS O SUS vai muito bem Em algumas regiões Outras não Mas Mas mesmo assim Eu indico Que quando uma pessoa Tem a dor Ela vai para o SUS Procurar ajuda Porque pode dar sorte De ter médicos Maravilhosos no SUS Tem casos ruins E tem casos bons Mas precisa ir para o SUS Precisa da ajuda Ninguém pode ficar em casa Se automedicando Como eu fiz Foi um grande erro inicial Que eu não precisaria Ter passado por tudo Agora Espiritualmente O significado da dor Muita gente fala Que é purificação Seria isso? Então essa menina Então essa menina Está purificada Santificada Não é purificada Que eu estou glorificada Está mesmo Está mesmo Existe uma linguagem Do corpo Existe E ela é Cientificamente Já que comprovada Você tem muita raiva De alguém No tempo Você é uma pessoa Raivosa Você vai adoecer Seu fígado Tá Você é uma pessoa Maguada Vai adoecer Seu estômago Então a dor Ela pode ser refletida Nossa Então eu estou me aguada Então está tudo estragado Mas você não foi Abaixo que estrago O remédio Mas aí é química É consequência Da tua cabeça Muito bom Como é bom você estar Na minha frente Para poder explicar Foi uma consequência Dos remédios Não que você tenha Tido essa dor Porque eu não tenho Maguada Não, tipo isso Você não tem medo Já foi Tirou o excesso De bagagem emocional Ai, muito cruz Para carregar os 42 anos Ela te liberta Ela liberta mesmo Que bom Engraçado isso Ela tem uma autoconfiança Eu acho que ela está curada Por conta dela Então é assim A dor A dor ela vem Por conta de você criá-la Que não é o caso Ai, coitadinha de mim Pô, ninguém aguenta Ou ela vem por um karma Ou vem por alguns Para mim Ela teve alguma coisa Eu já falei há 10 anos atrás Por aí Alguma coisa muito assim Sofrida Marcou Então aquilo fica um Sabe marcar o corpo? Sim E como ela é Ela tem um problema na cabeça Porque ela tem Ela tem muito Marte no mapa dela Que é a cabeça Afetou a cabeça Se fosse eu Seria mama E assim vai Então as doenças dela Seriam até quando ela For embora da terra Na cabeça Olha Por conta do mapa Você está entendendo? Então não é porque A cabeça dela é ruim Que ela ficou Não É porque ela tem Marte em tudo quanto é Lugar do mapa dela Então o ponto fraco Dela é a cabeça É a cabeça Outra é o coração Então tá Eu acho que é assim Eu acho que foram marcas da vida Agora Essa dor colossal Que ela passou Existe uma frase Deus não erra Deus não erra Então se eu estou passando por isso O que conversa que é essa? O que eu tenho que tirar de lição Desse conversar Todo o que está acontecendo Na minha vida Por quê? Na hora eu vou estar muito emocionada E não vou perceber O que e por quê Mas depois Com a auto-reflexão O tempo vai mostrando Ela vai falar Pô, então é aquilo É isso Quer dizer Eu tenho que melhorar nisso Eu tenho que me desfazer disso É uma limpeza mesmo É um ajax na alma É verdade Sabe uma coisa Que as pessoas Perguntaram muito Eu até citei aqui E eu acho até pesado Quando você fala assim Nossa, mas será que alguém Com inveja da Renata Querendo o lugar da Renata Até na escola de samba No carnaval Essa coisa toda Nossa Não fez um trabalho Que a pessoa fala Eu já olhei Não fez isso pra ela Será que não é uma coisa Encomendada Pra realmente Ouvir muito isso Destruir a carreira dela Como é que você ouviu muito No rosto Por causa da tua beleza Procurada por muitos Eu não sei se espiritualistas Não fala Não sei se espiritualistas Ou do candomblé São religiões Eu desculpa Eu tenho pouco conhecimento De religiões Mas eles me procuraram Falando de trabalhos graves E foi no rosto Justamente por isso É tal história Uma mulher bonita Isso é verdade? Você não tem trabalho De magia negra Se você tivesse Você teria tido um derrame fatal Já estaria paralisada total A magia negra E até que me provem ao contrário Eu sou estudada Mas eu paralisei oito dias Por exemplo Paralisei Mas o teu anjo da guarda Veio, né? Veio E como, hein? Fazer pipi no... Tipo No... Na madre Na comadre Veja bem Veja bem Sempre uma pessoa em evidência E bonita Ela é invejada Quem? E realmente O corpo da gente Sente essa inveja Eu acho mais assim A Renata não teve Mas ela teve praga Então é chato ficar falando Praga, alguém praguejou Tá? E daí? E daí? Fica aqui, ó Na tua aura Praguejou é muito ruim Dessa vida de outra Dessa? Dessa Vá pra trás, tá? Resolvido o assunto Teu corpo astral está limpo Disso eu me assumo Eu assumo Porque o que eu cuido De outras vidas Eu não traria esse karma? Não Se acreditem Em outras vidas Ah, eu acho que sim Acha que existe Essa possibilidade Pelo menos E eu Eu não penso muito sobre isso Eu acredito que não Mas eu não penso muito sobre isso Tá? Não Tá, então assim Eu só penso em uma coisa Eu penso Se eu morrer Eu não penso no que aconteceu Tá Eu não penso Eu nunca parei pra pensar nisso Que você me perguntou agora Nunca parei pra pensar A única coisa que eu penso Que eu vivi durante a dor É assim Se eu for embora Deus vai me dar licença Mas eu vou estar do lado dos meus filhos De alguma forma Eu não quero ser Igual aquele filme Ghost A vida é terra Eu me senti assim ali Eu acho que você pensa a mesma coisa Então eu não penso atrás Eu penso pra frente Eu penso assim Como é que Deus, se o senhor não faça isso comigo Se o senhor não me tira daqui Me leva pra outro plano Eu não me deixo sem comunicação Porque eu quero estar sempre assim Se eles forem tropeçar Eu A gente Eu penso nisso Uma loucura de mãe Existe mesmo Essa linha direta Mãe e filho Nossa senhora Há várias moradas na casa do meu pai Meu pai É verdade Que é o livro Então Eu viajo pra tanto lugar Juro que eu viajo Juro que um monte de gente Que é espiritualista viaja É longe que tem Escuta Pra que eu tô aqui então Eu não tô entendendo Que Deus é esse Que vai fazer a Marcia Passar por Essa menina Passar por tudo isso A troca de nada Não é um crescimento espiritual Aí ela morre Pumba virou cinza Acabou a Renata Baiara Que brincadeira é essa de Deus Com todo respeito É só um exemplo Deus Pelo amor de Deus Deus Mas assim Não Existe Existe Um começo de alma Várias vidas Até você não precisar estar aqui Quando é que a gente não precisa mais voltar Porque esse planeta é ruim demais Pô, isso daqui é um purgatório Você sabe que é um purgatório Não é aqui Ah, eu acho Eu acho Isso aqui chama Expiação e prova E como as pessoas Que estão do lado de lá Da televisão Acham que a gente Do lado de cá Extremamente feliz E sonham com isso Porque a gente tem o passaporte Do paraíso, né Eles não imaginam Eles não imaginam O sofrimento que nós temos No dia a dia de tudo Com todo mundo E se a gente for falar Tem mais lá atrás Na história da humanidade Que você vai muito além Muito pior Então Eu acho uma ignorância Eu fico brava Quando alguém vai na televisão O mundo vai acabar Olha essas meninas Olha a dança Entendeu? Você sabe da história da humanidade Você lembra da história de Roma Você vê e tá Sodoma e Gomorra Pois é E hoje em dia Cada vez menos Eu vejo pela pureza dos jovens O meu filho, por exemplo O seu filho deve ser um menino puro Romântico Romântico Focado Você vê que Eles não vão querer várias parceiras Como no nosso tempo Não Os homens de nossa época O homem tinha que ser canalha Para ser respeitado pelas mulheres Amante Tinha que ter Hoje o homem tem que ser bacana Tem que ser honesto Tem que ser carinhoso Tem que ter até um lado feminino Entendeu? Na minha época Eu lembro Quando eu iniciei Até no meio artístico Os homens eram canais Assim Tinha que ser canalha Tinha que ser Me perdoe Eu não gosto de ter exemplo Mas assim Tinha que pegar todo mundo E a fama tinha que vir aqui E a gente tinha que falar Olha ciclaninho pegou não sei quem Não sei quem Não sei quem Hoje se você vier e falar isso Por exemplo de Gustavo Lima Se você vier e falar isso De Luan Santana Você vê que eles não querem São jovens apaixonados São jovens que falam de amor Entendeu? Estou usando exemplos de televisão Que todo mundo conhece O Luan Santana nunca apareceu Com um monte de mulher Muito pelo contrário Ele só fala em romance Em sentimento Na namorada E eu acho lindo Gustavo casou Tem filho Gustavo casou e tem filho Na minha época O astro não podia casar O astro não podia ter filho Se tivesse mulher Tinha que esconder E a ideia de ela se aparecer Você até apanhava Então o planeta Está passando E vai passar Chama-se expiação e provas Isso tudo Kardec nos ensina Para um planeta De regeneração Que é o que tanto você quer A gente não vai ver Meus bisnetos Os nossos bisnetos Talvez Mas você veja a diferença Poxa, meus filhos Eles são casados Eles têm loucura Pela mulher Respeito Meus filhos têm respeito Pelo que eles trabalham Meus filhos não falam Um palavrão Coisa que, sabe São meninos de ouro A gente chama meninos de ouro Claro Não é porque são meus filhos É porque são da nova era Então é assim É uma turma legal Ah, porque a política Puxa, mas estão limpando tudo Deixa limpar Vai limpar Vai ser muito tempo Mas a coisa vai ficar boa O ouro vai vencer Vamos dizer assim A gente quer um presidente Moro, sabe Na cabeça da gente A gente quer Um monte de moro Comandando o mundo O país E a gente vai chegar Como está no comecinho Sabe E aí Onde que o sofrimento Pessoal acaba O ego acaba Que eu acho que a Renata Ela está desprovida do ego dela Você não faz ideia Pelo que eu tenho acompanhado Está acompanhada Está ótima Está ótima Então eu acho que essa Para mim ela está curada Quer dizer, para mim ela nem esteve doente A doença não faz parte da gente Obrigada A doença não faz parte da gente Foi um momento Agora ela vai fazer um balanço Mais para frente Separar o joio do trigo Onde foi Onde é Mas não fica Onde eu ir Você não errou coisa nenhuma Aconteceu Sofreu demais Quando ela me fala em dor 26 Eu fico pensando Dor 4 já é uma tormenta? Sim Não passa Você sabe o que é dor 4? É um ciático inflamado Mais até Você imagina Um dente Um canal Que a cabeça explodia Aqui A dor Uma vez ela pegou a mala dela Ai, tem que contar Estou indo para o hospital Falei, está bom Mas estou indo de novo Falei, vai Vai que você vai ficar bem Vai Mas tem que ir Tem Chegou no hospital Ela fotografou a mochilinha dela para mim Você lembra disso? Aí lá vou eu rezar Lá vai a mãe velha aqui rezar Eu tenho um oráculo Daí a pouco Saí do hospital Não fiquei Você lembra disso? Cheguei no hospital Passando muito mal Nossa senhora Em dois horas Alguma coisa que aconteceu Não, não, não A gente falou assim Pode ir embora Pode ir embora Verdade Bom, vamos continuar aí com o nosso papo com Renata Banhara Tudo isso serve sempre para a gente tirar alguma lição Alguma conclusão Você ainda está nessa fase de vivenciar todo esse processo Mas você já fez um longo caminho Então, que mensagem você deixaria para o público, para as pessoas que também de repente não estejam passando exatamente pelo seu problema com a bactéria Mas estão doentes e sofrendo muito também O que você podia dizer para essas pessoas? É um homem difícil financeiro As pessoas ficaram doentes em razão da dificuldade financeira Não provei uma família Eu acho que um chefe de família sofre muito O aperto foi muito grande para todo mundo Eu percebi que as pessoas pediram muito Falaram muito de doenças que vinham através da falta de emprego Da doença Então assim O que eu posso dizer é fé Fé Ter fé Mas não é uma fé daquela que você vai se enfiar numa igreja e vai acatar só aquilo que está sendo dito É a fé Ampla É a fé em quem faz o Pai Nosso É a fé Da sua força interna Eu pedi socorro para Márcia Eu pedi socorro para Cris Cardoso Eu pedi socorro para o Padre Carlos de Taboão da Serra Então assim Eu acho assim Você ter fé E a história da E quando entra no caso da dor Quem não tem plano de saúde É o que eu sempre falo E eu já tenho uma mensagem até pronta Vai procurar o SUS Vai até o SUS Vai buscar ajuda Mas não fica reclamando Nem chorando as pitangas para sua mãe Para o seu pai Para o seu marido Porque isso não vai adiantar nada As pessoas vão se comover com você Você vai se tornar uma pessoa desagradável E ninguém gosta de gente chata De gente prostada De gente As pessoas gostam de pessoas que tenham atitude Então procure alguém Porque eu procurei Até a parte psiquiátrica Que eu era tão contra Que eu me achava uma pessoa tão cabeça boa Também fui procurar E não tenho vergonha de falar para vocês Que eu uso da parte psiquiátrica Imagina Então assim Procurem ajuda O SUS Por mais dificuldade que tenha Temos o SUS Temos que usar o SUS Tem cidades que o SUS é bom Funciona Agora se você ficar dentro da sua casa Só remoendo aquele problema Só remoendo Só contando com um colinho Márcia Se você fosse minha irmã Eu ia contar com o seu colinho Com o seu colinho Com o seu colinho Talvez eu também não caminhasse Com minhas próprias pernas Talvez eu não chegasse ao objetivo final Que é a cura Então eu acho que as pessoas Têm que tomar atitude Veja E só reclamar É lógico reclamar Para a Sônia Branca Para o programa da Sônia Branca Eu pedi oração Vai pedir um pouquinho de oração Que vem um monte Outra coisa legal Sônia Recebi Eu não sabia que Deus Trabalhava na internet O que eu recebi É verdade O que eu recebi de oração E recebo De pessoas que não me conhecem De mulheres maravilhosas Que oram por mim Só o tempo delas digitarem Eu sei que elas oraram Porque pelo tempo Me digitaram Então eu sei que vocês Estiveram comigo E quando eu estava sozinha No meu quarto Eu sei que todo aquele amor Aquela energia de saúde Vocês mandaram para mim Eu quero devolver para vocês E quero que vocês tenham Fé e confiança Uma fé racional Uma fé que possa Você acreditar em você mesma Não se acomodar E não buscar colo Porque buscar colo Não adianta nada Buscar colo Depois de você ter tomado atitude Mas só buscar o colo Sem tomar atitude Não adianta Não frutifica Em nada mesmo Que mensagem você deixaria? Deixa eu primeiro dar uma mensagem Para ela Eu ganhei também Um igual Para a sua Maria Que você programa Sua mãe Eu amo Nossa senhora Parecida Nossa senhora Nossa que linda Sabia Sabia Que linda Que linda Não pode usar de brinco Não pode usar de colar Pode usar O que você quiser O importante é que ela está com você Obrigada Essa menina Essa menina E todas as pessoas Chama-se autocura Para de se autofragelar Para de falar bobagem Para de reclamar De qualquer coisinha na vida Eu falei em suicídio para ela Sim, sim No auge da dor Eu falei em suicídio Tomei uma bronca Tomei uma bronca Que logo eu fui voltar para a casinha Eu falei vamos, vamos, vamos Vamos, que isso Que isso Vou te buscar no esquinto do vale Você vai estar boa Já que tem sol Lá não tem nada Mas aí foi querer me fragilizar Querer ser coitada para você É, mas aí a gente Então, isso que as pessoas precisam perceber Elas precisam se testar É difícil se ver na terceira pessoa Mas a gente tem que se ver na terceira pessoa Do que se fragilizar É, com certeza E levou uma bronca Então assim, gente, assim Autocura, Sônia Autocura, cabeça boa Trabalho Trabalho É ocupar a mente Óbvio que tem que procurar médicos SUS, HC O que vocês quiserem na vida Mas para Medicina tradicional Desculpa, eu vou te cortar Medicina tradicional Tá bom, bom de você falar Tá Já entendi Porque eu Por um dia Por um momento Fui no desespero E na dor Procurar a medicina alternativa Você soube, né A medicina alternativa Eu gastei 3.800 reais Num dia Eu estava dirigindo Eu fui ao médico dirigindo E voltei Eu não tinha condição Para voltar dirigindo Cheguei em casa Passei muito mal Como meu estômago Está machucado Eu comentei muito sangue O médico Prometeu para mim Que estaria comigo Né Porque ele fez um processo De Dá licença De soro Ele me deixou horas no soro E depois fez gás Em mim toda Inclusive nas partes Que estavam infeccionadas E inflamadas Ele dava injeções de gás Sem anestésico em mim Que isso? E pegava por dentro Eu conto Porque vocês podem Vivenciar o mesmo Então eu falava Por que ela está acontecendo Essa coisa feia Eu não quero que vocês Passem pelo que eu passei Sem anestesia Ele enfiava as agulhas de gás E falava Olha Saiu a dor E apertava o gás Na hora que ele apertava o gás Era uma dor estrondosa E assim Sem falar para o meu marido Sem falar para os meus médicos Eu fui fazer isso Porque eu acreditei Você fica desesperado Você quer uma dor Alguém te indicou? Me indicou Uma grande amiga minha Me indicou Ela se arrependeu muito Me imagina Porque eu chamei Porque assim Existe a medicina alternativa Existe a medicina Tradicional Não a tradicional A tradicional Que eu mais confio E hoje só quero Medicina tradicional Mas essa outra medicina alternativa Etc Que Homeopatia Essas coisas Não sei Que é para quando é antes Ou depois Ou durante Mas no caso De uma pessoa Que está como eu Quase tendo uma Como fala Infecção Como é? Você não pode brincar Ainda mais eu saí dirigindo Você imagina quando eu cheguei em casa Daí em casa Eu fui parar na UTI Então assim E fiquei sozinha Porque eu retornei as ligações Recebi um WhatsApp Ninguém me ligou Acho que por medo De eu ser conhecida e famosa Não me retornaram a ligação Me bloquearam Eu fiquei sozinha É uma clínica? Paguei os 3.800 Sem poder de ciência Você fala Renata Nessa hora do desespero Você faz isso mesmo? Então fica a minha lição Se você quer ser ajudada Vai pela medicina tradicional Tá? Eu acredito Eu A minha experiência São que são charlatões Que é um banco de dinheiro Desculpa Tá? Quem acredita Mas pra mim é um banco de dinheiro São charlatões Que usam Da doença Eles podiam ter me matado Ninguém ia saber A gente viu A gente viu o que aconteceu Com o Marcelo Rezende O marido tinha ido viajar E eu não tinha ninguém em casa Os filhos não estavam em casa Não tinha ninguém em casa A sorte que eu liguei pro hospital Pedir pra concierge do hospital Que eu já tinha um trato Me socorrer Ela foi me esperar Mas eu estava absolutamente sozinha Bom, vamos continuar aí Com o Márcia Fernandes Eu tenho muito dó da Lu Lacerda Claro Tenho muito dó da empregada Porque nessas horas É que todo mundo esquece É da empregada Que tá lá 24 horas por dia com ele Imagino que essa mulher Deve sofrer de saudade dele Claro Da Lu que viveu um sonho Porque o Marcelo Era um galanteador Era um gênio Era um homem fino Que terminou num pesadelo Que terminou num pesadelo Também tem o dó dos filhos Que perderam o pai Quer dizer Toda uma confusão Angu de caroço Muito difícil viver Né? Foi como você falou Difícil viver, né? É É, a terra Eu vou repetir A terra você não tá passeando aqui Nem eu, nem ninguém Nós estamos pagando algumas dívidas Pra sair daqui melhor Eu, se Deus quiser Vou pagar direitinho minhas contas Mas não preciso ser infeliz Por isso não Eu pago feliz Se tiver que pagar A gente paga Se tiver que ter uma gripe A gente tem Agora Tem os percalços da vida Inclusive a morte, né? De uma mãe pra uma minha Que foi agora Que, poxa Sabe? São coisas que você Fica de joelho Mas deitado nunca Né? A gente fica de joelho Mas deitado e sem fé nunca Então eu acho que a fé Remove montanhas Márcia Deixa seus contatos Que todo mundo tá sempre pedindo aqui Pra gente mostrar o livro também Olha aqui, gente Eu também tenho É muito bom, né? Eu te mandei o salmo É muito interessante Salmo Não, salmo é o que está comigo Eu já li Eu tenho também Pra ficar na gaveta da gente Manda na gaveta do lado direito Não tá nem na gaveta É importantíssimo, né? Márcia Fernandes Magia nossa de cada dia Banhos rituais Dicas pra amor Dinheiro Trabalho E muito mais Tudo xamânico Tudo xamânico Canalizado por xamã São índios Que usam ervas Eu acho o máximo Então tá aí No site Que mulher sustentiva maravilhosa 1.márciafernandes.com.br 3.711-0180 Eu tô muito emocionada Adorei o encontro de vocês Você achou demais? Achei demais Obrigada, Simone Obrigada Obrigada a você, meu amor Obrigada Que nada Por tudo E eu espero que você seja muito feliz Sua vida toda Muito obrigada Deus te abençoe demais Espero te ver zerada De tudo isso Zeradona Filha nova, energia nova Tudo de bom Beijo a todos que estiveram aqui na bancada E falaram carinhosamente Sim, todos te amaram Qualquer dia Você vem pra roda também Gretchen A Gretchen é verdade Eu falo de você também Me fala uma coisa Você tem contato Você voltou pro Instagram Que outros contatos você tem Em redes sociais Que você queira deixar Pode pôr no GC Porque eu Pode É o arroba rebanhara Arroba rebanhara E o telefone é esse Que eu não vou conseguir falar Arroba rebanhara Tá No Instagram No meu Instagram tem A Roneia Forte E o Renato Cipriano Então você não tem como Não falar comigo Faz contato com um dos dois Chega lá E coloca pra trabalhar Renato da banhara Muito legal Olha, o telefone da Renata Também pra qualquer contato É o 97 11, né 11 9769 99 5350 Tá Mas no Instagram tem Roneia e Renato Cipriano Se tiver alguma dúvida Liga lá Tô precisando trabalhar Agora eu trabalhei Rebanhar Arroba rebanhar Tá Obrigada querida Viu Até a próxima Espero que você venha pra roda A Márcia tá sempre na roda A gente faz papo espiritual A gente faz um monte de coisa Aqui Mas obrigada de verdade Que vocês continuem amigas Com certeza Com certeza Amém Obrigada Que eu nunca mais te coloco Numa situação difícil como essa Tá Vamos só estar felizes Valeu Valeu Vamos girar A gente volta já já Música 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 Música